Terminado o show em um pequeno pub de Manchester, em seu corpo, em sua mente, ainda muita excitação, mas também muito cansaço. Ele, músico, guitarrista, inglês, de uma banda de rock alternativa, segue sozinho, rumo ao hotel, deixando seus companheiros de banho. Precisava de um banho, uma cama confortável e um gole de bebida. Quando chega a seu quarto, eis que tem uma bela surpresa. Uma garota, alguém que ele não fazia ideia de quem era. Ali, bem diante a seus olhos, uma belíssima visão. Ela, brasileira, de vinte e poucos anos, muito fã do trabalho de sua banda, sentada em uma das poltronas, pernas cruzadas, deixando à mostra parte de sua delicada e sexy meia calça. Tchau. 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 Tchau.